Oi, prim-prim! Voltando aqui com mais uma aula de música. Hoje o nosso assunto vai ser ligadura, que é da página 35. Aqui está escrito assim, olha, ligadura de valor. A ligadura de valor é uma linha curva que indica a união dos valores, a união dos valores. Pega aí no seu método e marca isso aí, da mesma altura, do mesmo som. Então a mesma altura vai ser o mesmo som. Para executar essas notas, deve-se tocar somente a primeira nota, sustentando a nota seguinte, que é um prolongamento, uma soma dos seus valores. Então vai ser um prolongamento da primeira nota, somando até o final. Aqui no método, não sei se dá para você ver, está aqui. Eu vou ter uma nota sol, que está valendo 4 tempos, ligada com uma de 2 tempos. Então como eu vou executar isso? Vem comigo que eu te mostro, você vai ver que é muito fácil. Então vamos executar esse trechinho aqui da nota sol. Então eu vou contar 4 tempos e depois mais 2, tá bom? Totalizando 6 tempos. Então vamos lá, ligadura de valor, tá? Vamos lá. 2, 3, 4, 1, 2. Essa é a ligadura de valor. Veja você fazer assim, olha. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Você está com a ligadura de valor, você vai unificar os valores ali fazendo essa junção. Então eu vou tocar esse trechinho da página 35. Respeitando as ligaduras de valores, bora lá comigo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nesse trechinho apareceu 2 vezes uma ligadura de valor, ó. Apareceu aqui 4 mais 2. E aqui apareceu novamente, olha. O ré, valor de 2 tempos, com outro ré de 1 tempo, totalizando 3 tempos. Então aqui eu fiz uma única vez apertando a tecla, sustentando os 6 tempos e aqui os 3 tempos. Então essa é a ligadura de valor, tá? E aqui tem uma atividade falando assim, ó. Procure no hinário 3 ou mais hinos que aparece a ligadura de valor. Então pega seu lápis e comece a pesquisar aí a ligadura de valor. Agora vamos analisar o estudo 16, tá? O que que vai acontecer aqui? Nessa lição você vê que parece que eles estão conversando, sabe? Parece que a lição tá conversando. A mão direita fala, aí depois a mão esquerda fala, a mão direita fala, tá bom? E ela fica assim, esse diálogo, a lição inteirinha, inteirinha. Então se você observar aqui, ó. Falou a mão direita, a esquerda ficou parada. Depois a mão esquerda falou, depois a direita, depois a esquerda. Parece um diálogo, uma conversa, tá vendo? E pra isso acontecer, eu vou ter que fazer aqui, ó. A ligadura de valor. Que é o quê? Eu vou tocar quatro tempos, andando a mão direita. Depois mais um tempo, pra depois andar as minhas notas. Vai ser cinco tempos aqui. Nela todinha, eu vou trabalhar com a ligadura de valor, dando cinco tempos nas notinhas que aparecem a ligadura de valor. Então uma dica, pega, marca a texto, um lápis de cor. E aí você passa por cima e vai te chamar a atenção. Então vou ter bastante ligadura de valor. E agora rapidinho, pega seu lápis, conta pra mim quantas ligaduras de valor apareceu nessa lição. E depois me dá a resposta, tá bom? Bora lá tocar comigo. Já preparei o meu metrônomo, a velocidade a 60 BPM. Tá? E vamos lá. Tocar comigo. Vou dar uma conta aqui. Aqui quem tá valendo o tempo nessa lição, você vai ser mínima. Semibreve, quatro pulsos. Mínima, dois pulsos. Bora lá, caprou! Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, quatro, de novo. Um, dois, três, quatro, um. Atenção na ligadura. Agora, um, dois, três, quatro, um. De novo. Um, dois, três, quatro, um. E de novo, ó. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. Então, o que que se percebeu? Na ligadura ali de valor, eu contei quatro tempos e aí eu tinha mais um tempo. Então, como fechou a barra, eu vou contar o um novamente. Eu não vou poder fazer um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o compasso equaternário. Então, eu tenho que contar de quatro em quatro tempos, ok? Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, a lição inteira, ok? Vamos mais uma vez. Fazer esse processo quatro vezes aí pra poder estar saindo bonitinho. Repete comigo mais uma vez. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um. Atenção na ligadura. Dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer a mão esquerda. Agora, nós vamos fazer a mão esquerda, que também vai acontecer o mesmo processo. Então, ó, minha mão vai ficar no dó dois. Vou passar com o dedinho. Vou passar com o dedinho. Um, dois, dois, três, quatro, um. Um, 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 dois, três, quatro, um. Isso aí, se você me acompanhou, vamos fazer mais uma vez comigo. Para depois juntar as mãos. Para depois juntar as mãos, ok? Para depois juntar as mãos, ok? Fazer essa repetição da mão esquerda pelo menos quatro vezes aí. Pausa o vídeo e vai tentando. Sempre usando o metrônomo e a contagem constante, ok? Bora lá comigo. Novamente mão esquerda. Tchau. 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 Muito bem, você conseguiu finalizar comigo as mãos separadas. E se você chegou até aqui, você está de parabéns, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Vamos juntar as mãos. Mas, para mim, juntar as mãos, o que é importante? Ter feito as repetições, né? Quatro, cinco vezes aí, que aí vai dar certinho. Bora lá comigo agora tocar as mãos juntas. O estudo 16, respeitando as ligaduras de valor. Bora lá comigo. Conta o ritmo aí, não deixa sozinha não. Tchau. 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 Parabéns. E você que teve um pouquinho de dificuldade, não fique triste. É só você pausar o vídeo e voltar a tocar como quantas vezes for necessário. Cada um vai no seu tempo, tá bom? E logo, logo você vai estar aí tocando comigo. E eu estou muito orgulhosa do seu desempenho. E vamos ficando por aqui com mais uma aula de música do estudo 16. Um grande beijinho. Prim, Prim, Prim. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.